A Escola Judiciária do Piauí, pessoal, comemora 12 anos de atuação no Estado e as celebrações são marcadas pela movimentação de autoridades na capital. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, esteve no evento, que tem como objetivo discutir os desafios éticos do Judiciário. A gente vai conferir a partir de agora. Com o tema ética, direito e justiça, a celebração dos 12 anos da Escola Judiciária do Piauí reuniu dezenas de pessoas no auditório do Tribunal de Justiça. Para celebrar o momento, personalidades importantes. Ao lado do governador Rafael Fonteles, marcaram presença o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Liana Scheibe, e o presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, desembargador Ilde Almeida. Em seu discurso, o ministro do Supremo falou sobre a inteligência artificial, proteção à democracia e mudanças climáticas. Procurei escolher três outros temas de uma agenda construtiva da vida contemporânea, que são precisamente a inteligência artificial e a sua relação com a ética e com o direito, a proteção da democracia e a mudança climática. Nesse momento grave que vivemos no Brasil, no outro extremo, que são os episódios que ocorrem no Rio Grande do Sul. Portanto, faremos uma longa viagem, longa não, não excessivamente longa, por esses três tópicos que eu acho que marcam a contemporaneidade. Ao longo do dia, os palestrantes discutiram ainda os desafios éticos do judiciário e as perspectivas que se desenham para o futuro.